Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? No meio dessa catacomba emocional que vem sendo a chegada da janela de transferências para o Atlético, o Atlético tem os compromissos dele, né? O Atlético tem os jogos dele, o Atlético tem o Campeonato Brasileiro, no final de semana tem Copa do Brasil, daqui a pouco tem Copa Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro um jogo muito difícil e ao mesmo tempo um jogo muito importante contra a equipe do Bahia. Começar a semana ganhando do Bahia, ultrapassando o Bahia, que é uma das sensações do Campeonato, se aproximando de novo do G4 ao ponto de poder até entrar no G4. Seria uma vitória muito importante, pensando também no compromisso do final de semana contra a equipe do Ipiranga, que aí sim é um jogo decisivo, um jogo de vida ou morte, um jogo que vai ter uma carga emocional muito grande, que o Atlético vai precisar virar o jogo e assim, o torcedor mesmo tendo um confronto ali contra um time de Série D não tem confiança nenhuma que a gente vai passar do Ipiranga, então passa de fazer um bom jogo contra o Bahia para emocionalmente a gente ir na melhor forma possível para jogar contra o Ipiranga. Vou pedir o like, vou pedir para você se inscrever no canal, que eu vou trocar uma ideia com vocês um pouquinho sobre esse time que deve jogar amanhã contra o Bahia e principalmente as armas que o Atlético tem para enfrentar um time que vem muito bem na competição. Bahia acaba de vir de uma derrota contra o Palmeiras, mas uma derrota onde incomodou muito o Palmeiras, onde acabou perdendo muitos gols, então acho que vai ser um jogo muito divertido. Bahia vem fazendo jogos muito divertidos, um time que fora de casa tem até algumas fragilidades, vinha muito bem em casa, acho que vem muito bem em casa, acho que não perdeu em casa ainda no campeonato, mas fora de casa empatou com o Flamengo, perdeu para o Flamengo no finalzinho, empatou com o Galo ganhando o Botafogo, jogou bem contra o Palmeiras, tem alguns resultados relevantes fora de casa a equipe do Bahia. A gente vai falar muito mais sobre conceitos ofensivos por parte do Atlético do que sobre conceitos defensivos, essa análise mais geral a gente vai deixar para o pré-jogo amanhã de manhã. Mas eu quero falar também sobre retorno, quero começar falando sobre retorno, porque acho que o retorno do Thomas Coedio é para se comemorar. Se a gente ainda não pode comemorar o retorno do Maestriani nem o retorno do Nicão, o retorno do Thomas Coedio é um retorno que a gente olha e a gente tem uma visão que, pô, no primeiro impacto vai jogar alguns minutos, vai entrar no segundo tempo, mas acho que é uma peça muito interessante para esse novo modelo do Atlético atacar. Se o Atlético em algum momento tinha um ataque muito na base de transições, que o Coedio também seria muito importante, mas nesse ataque que o Atlético ocupa mais o campo do adversário, que o Atlético tem mais a bola, que o Atlético gira mais jogo, o 1 contra 1 do Coedio passa a ser muito forte. 1 contra 1 do Coedio permite com que o Atlético não precise ficar esticando bola. Que o Coedio receba essa bola, ele possa balançar na frente do marcador e fazer cruzamentos. Então acho que a característica do ponta Coedio é diferente da característica do ponta Julimar, e você ter as duas alternativas é fundamental. Eu estou muito ansioso para que o Atlético possa fazer esse jogo com dois pontas, e que um dos pontos não seja o Emerson, com todo respeito. Então acho que a volta do Coedio é muito importante para a gente ter esse ataque mais vertical, para a gente ter esse ataque mais agressivo, para a gente ter esse ataque pelos dois lados, com pontas fortes, gerando jogo, criando situação. O Julimar hoje te entrega isso, e você ter a alternativa de ter Julimar e Coedio, eu acho muito importante. E agora a gente fala sobre os dois principais jogadores do Atlético, que hoje o Atlético vem sendo, principalmente nas últimas rodadas, Julimar e Fernandinho mais nove, são jogadores ali que vêm assumindo um papel de protagonismo muito forte na maneira do Atlético conduzir os jogos, na maneira do Atlético enfrentar os adversários, na maneira do Atlético atacar. E o Fernandinho numa importância muito grande, de ser essa referência como passador, o Fernandinho numa relevância muito grande, de ser esse cara de editar ritmo, de criar situações através da qualidade de passe, da qualidade técnica que ele tem. Só que vem sendo um Fernandinho num cenário muito interessante, que se você pega, por exemplo, as últimas duas participações em gol do Fernandinho, que foi o gol contra o São Paulo e a assistência contra o Atlético Unense, não era um Fernandinho recebendo essa bola de trás, que acabava prosseguindo, prosseguindo, ganhando campo, ganhando campo, e aí criava uma situação. Foi um Fernandinho chegando mais à frente, foi um Fernandinho pisando mais perto da área, foi um Fernandinho sendo essa peça de quase que um camisa 10, uma peça de entrelinha. Esse novo posicionamento do Fernandinho, essa proximidade do Fernandinho no último terço, eu acho que acaba potencializando e muito a capacidade técnica dele, a capacidade de encontrar soluções. Um Fernandinho que vem mostrando nessa temporada que pode participar de um alto índice de gols, seja batendo pênalti, seja dando assistência, seja finalizando com a bola rolando. Então, se você aproxima ele da área, você traz um jogador tecnicamente muito acima e tecnicamente muito decisivo pra uma parte mais relevante do campo quando o assunto é a construção de resultado. Então, acho que o Fernandinho dando dois, três passos à frente, jogando nessa entrelinha, estando mais próximo de uma zona mais próxima ao gol, vai potencializar e muito o jogo do Fernandinho, já vem potencializando e muito o jogo do Fernandinho e já vem sendo muito importante pra equipe como um todo ter o Fernandinho ali numa zona que querendo ou não tem mais pressão também, né? Os adversários, quanto mais perto do gol o Atlético chega, mas os adversários tentam pressionar. Então, a capacidade técnica do Fernandinho de reagir rápido é fundamental, assim como foi, por exemplo, na assistência do gol do Lucas Diorio. O Fernandinho só dá um toque na bola, acelera o jogo, o Diorio chega batendo. E o Julimar, cara, vem sendo chovendo molhado, eu acho que a gente tá vivendo um momento, assim, de um reforço. O Julimar, ele virou um reforço pro Atlético. Porque ninguém esperava esse crescimento técnico, ninguém esperava essa melhora técnica de maneira tão significativa de um jogador que era um jogador ali da base, voltando de empréstimo, que pouco a gente apostava. Só que o Julimar, ele vem fazendo por onde não ser só uma aposta. O Julimar não vem sendo por onde ser um jogador que vem ali do banco importante. Hoje o Julimar é titular absoluto do Atlético com justiça. A gente vê, por exemplo, no jogo contra o Atlético Uniense, uma vitória fundamental pro Atlético. A participação dele no primeiro gol, fazendo o Facão, atacando as costas da defesa adversária de maneira absurda. A leitura de jogo, a leitura pra acompanhar a jogada. A gente sabe que é fruto de treinamento, mas a execução foi muito bem feita. E no segundo gol também, o jogador que vem pra dentro, cria volume ofensivo, prende a zaga, não deixa a zaga pressionar o Fernandinho. Então o Julimar vem se mostrando um jogador muito inteligente no sentido que é um jogador que tem muita capacidade de participar de diversas maneiras e um jogador com muita capacidade de leitura de espaço, leitura de jogo. O Julimar não é só, ou pelo menos, vamos reformular. O Julimar não vem sendo só um ponta de força. Ele vem fazendo isso muito bem. Mas o Julimar vem pisando na área pra estar em zonas de finalização e tentar levar perigo. Acho que já é um jogador que começa a ter um pouquinho mais o faro do gol ao que os nossos pontas não tinham. E um jogador que vem lendo muito bem os jogos, os cenários, como o Atlético ataca. Acho que isso vem de muita orientação do Juca, mas o Julimar ele tá trazendo um fator ponta inteligente que a gente também tinha nossas dúvidas sobre. O Edios apresentar isso era mais raro de ver o Canove apresentar isso. Era mais raro de ver então essas movimentações versus do Julimar, essa liberdade que o Julimar tem e a efetividade que o Julimar vem trazendo vem sendo muito acima da média também. Então, eu acho que são três pontos importantíssimos pra gente jogar contra o Bahia. Vai ser um jogo no detalhe, vai ser um jogo que o meio campo do Bahia vai precisar ser anulado, mas a gente tem as nossas potências. Já tem essa alternativa do Cuide pro segundo tempo, provavelmente não começa o jogo, mas Julimar, Fernandinho e muita vontade e capacidade de competir. Essa fórmula pra gente tentar voltar ao G4, superar mais um time da parte de cima da tabela e pelo menos terminar o turno ali entre os primeiros. Valeu? Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.